Vem chegando o verão, um calor no coração Vamos soltar a voz Não demora muito agora Tô apelace na areia, virando sereia Vocês! Tô nesse ardeando só pra mim Quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Vem chegando o verão, um calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora Tô apelace na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardeando só pra mim Quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Lula não te mete esse sabor Pego a lua, pego a lua Pego a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda se ardeando só pra mim Quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Uau! De intero eu tinha prazer Tudo que quiser eu vou te dar Vocês! Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Pego a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda se ardeando só pra mim Oh, oh, oh Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Oh, oh Obrigada!